Não leia mais a pedagogia do oprimido Você entendeu o que eu disse, né? Não é mais para ler a pedagogia do oprimido Vamos falar sobre isso? Por que eu tenho insistido nos últimos dias para que não se leia mais a pedagogia do oprimido? Porque todos nós já lemos a pedagogia do oprimido de cabo a rabo várias vezes e já dominamos o tema da pedagogia do oprimido Agora, precisamos evoluir para outras obras e conhecer mais sobre a pedagogia freiriana E nesse vídeo eu vou dar duas dicas de leitura para você evoluir mais os seus conhecimentos em Paulo Freire, tá bem? Vamos à primeira, olha só O Dicionário Paulo Freire Você sabia que existia esse livro? É um livro extraordinário De A a Z, diversos conceitos da pedagogia freiriana elaborados pelos grandes estudiosos de Freire do Brasil e do mundo Esse livro foi organizado pelo professor Danilo Streck Euclides Redin e James Itkoski 13 especialistas em Freire que organizaram em ordem alfabética conceitos freirianos que foram comentados por outros freirianos Uma comunidade extraordinária que compartilhou seus conhecimentos através desse livro Eu recomendo que você faça um esforço para ter esse livro na sua casa Na sua biblioteca particular Porque ele é muito útil para pesquisas durante elaborações de textos, artigos Enfim, quando você está escrevendo sobre Freire ou quando você quer se preparar para alguma apresentação ou para o próprio trabalho Não importa em que campo você trabalhe com educação popular É um livro fundamental, ajuda muito É lindo de ver Segunda dica Ivo e eu organizamos um e-book Que se chama Pedagogia da Liderança Onde nós extraímos da pedagogia do oprimido As 10 características dos educadores e educadoras populares Segundo Paulo Freire Vale a pena você fazer o download grátis O link para download gratuito Está aqui embaixo, em cima desse vídeo Ou aparecendo aqui na tela Para que você acesse e faça o download É grátis Aproveita Veja quais são as 10 características dos educadores populares Das educadoras populares Na pedagogia do oprimido do Paulo Freire É um presente nosso para você Vamos ler mais Vamos evoluir enquanto freirianos e freirianas E tornar a nossa educação cada vez mais crítica e mais transformadora Um grande abraço e até mais